Tem muita gente que fica com o intestino preso, porque come todos esses docinhos aí, come mal, como a Riz falou. E aí, ai, não consigo ir no banheiro, não consigo ir no banheiro, vai na farmácia, né, doutor? Compra qualquer laxante que vê na frente, aqueles antigueira, né, que vende ainda, e aí vai correndo pro banheiro. Exatamente. Ah, e o que o laxante faz no corpo da gente, doutor? O laxante, ele... Nessa situação em que as pessoas não têm uma alimentação adequada, como a Riz falou aí, acaba, invariavelmente, ficando um, dois, três dias ou mais sem funcionar o intestino. Isso vai causar um desconforto abdominal, uma distensão. Então, o que que se faz? Vai lá na farmácia, pega o laxante e começa a tomar. Então, começa a adquirir o hábito, resolver o problema com o laxante. Exatamente. Então, cria uma dependência de laxante. O indivíduo fica dependente, porque é uma maneira... É bem melhor ficar dependente de ameixa, não é? É melhor. Não é, gente? Ser um ameixeiro? Se ficasse dependente de ameixa, de verduras, de frutas, de água. Tudo barato, como você disse. A água é boa, barata e tem em todo lugar. Puxa vida, né, gente? Mas as pessoas nem sempre... Bom, isso tem vários motivos. Mas, então, cria-se essa dependência do laxante. As pessoas também que vivem tomando progressivamente cada vez mais laxantes, vão acabar tendo gases. É aquele desconforto abdominal causado pelos gases. Outros acabam tendo diarreia. Diarreia coosa, então perde líquidos e com isso eles desidratam. E outra consequência, com essa perda de líquido, porque toma purgante, causa uma diarreia, o que acontece? Ele vai perdendo líquido, perde eletrólgicos, perde aminoácidos. Isso vai comprometer também outros órgãos vitais, como o rim e como até o coração, por a perda de eletrólgicos. Então, você indica para uma pessoa que tem o intestino preso, geralmente, habitualmente, porque tem gente que realmente tem dificuldade, né, doutor, de ao banheiro. A alimentação seria, vamos dizer, 90% aí da... A alimentação é importante. Tem aqueles casos que o indivíduo também, apesar de fazer uma alimentação sadia, com uma quantidade razoável de fibras, vegetais e tomam água, pode não funcionar. Mas ele deve procurar o médico e seguir uma orientação. O médico tem que descobrir a causa. Ele vai descobrir através da história, através do exame, o porquê que esse intestino não funciona. Não funciona. Existe aquele caso, por exemplo, você sabia que o caboclo, quando fazia cocô num buraco no chão, ele não tinha intestino preso? Porque aquela posição de cócoras, que é aquela... a coxa... Joelha acima do peito. Aqui facilita a evacuação. Eu vi isso na internet, eu vi pra colocar um banquinho, doutor, assim. Então, eu recomendo essas vezes um banquinho, por quê? Porque relaxa o músculo, chamado pulbo retal, que abre o reto e favorece a passagem de fezes. Então, tem que ser diagnosticada a causa. Muitas vezes não é esse o problema. Muitas vezes é que o intestino já está com o peristaltismo debilitado. O médico tem que descobrir isso e dar medicação adequada. Tem várias causas que tem que ser... E tem uma perguntinha que a produção passou pra mim aqui, que eles estão com dúvida. Se quem sofreu uma cirurgia e tirou a vesícula, se isso interfere alguma coisa no intestino preso? Olha, na maioria das vezes, não ocorre nada. Em alguns casos, a gente vê que o intestino começa a funcionar mais. Ele funciona mais que o normal. Pessoas que antes tinham o intestino preso, após a cirurgia da vesícula, começa o intestino a funcionar bem. Isso acontece. Agora, ele queria saber como... Se muda alguma coisa no intestino. Então, o intestino tem, na maioria das vezes, numa boa parte das vezes... Isso, pra soltar mais, não pra prender. Não pra prender. Olha só. E existe, doutor, uma quantidade certa de vezes que a gente tem que ir no banheiro? Isso existe ou isso varia muito de pessoa pra pessoa? Varia, mas o certo, se for por uma regra básica, seria três vezes por dia até três vezes por semana. Tá. Bom, mas três vezes por dia não quer dizer que as festas têm que ser moles. Se for mole, já não é normal. Entendi. As festas têm que ser formadas e macias. Ou, então, três vezes por semana, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não pode ir três vezes por semana. Mas as festas são duras, ressecadas. Aí tá, não é bom. Aí tem que... As festas sempre, pra ser normais, tem que ter aquela consistência normal. E isso é muito importante também. Você vai falar, ai, mira, a hora de almoço, tá falando de cocô. Mas, gente, é verdade. A gente tem... Não é verdade, doutor? A gente tem que olhar pro nosso cocô. É verdade. A gente tem que analisar pra ver se tá tudo bem. Porque ele diz muita coisa se o nosso... Como tá o nosso organismo, né, doutor? Precisa. Tá ali, tá dentro da gente, né, fazer o quê? Doutor... Aquela alimentação saudável é fundamental. Ah, tem um WhatsApp de verme, ó, pra gente. É a Marli Santana, de Aracatuba. Um beijo, Marli. Um beijo, Aracatuba. Ela diz assim... Amanhã tá lá. Hã? Amanhã você tá lá? Ó, muito bem. Quero saber se muito barulho na barriga pode ser verminose. Aquele... Né, Marli? É. Tá roncando, né? É o verme que tá roncando, doutor? Não obrigatório, né? Pode ser, mas pode ser uma porção de coisas. Pode ser pessoas muito ansiosas, que deglutem muito o ar, então faz aquele borborigo, que a gente chama aquele barulho. Pode ser, é, inflamação, tino inflamado. Pode ser, não quero assustar ninguém, mas pode ser tumor. É bom investigar quem faz... Porque toda barriga faz um barulhinho, né, gente? Faz um barulhinho pequeno, mas não um barulho que incomode. Você vai ao médico pra ver o que que é, pra ver se... Viu, Marli? Pra ver o que que pode ser resolvido. E ver qual é a causa, pra poder tratar adequadamente. Muito bem. Não tome nenhum remédio por conta, não vá no doutor Google, porque ali você vai encontrar de tudo, né? E às vezes você tá bem longe do que você tá lá. Viu alguma coisa? Eu sempre digo, é melhor a gente pecar pelo excesso. Vá até o médico pra escutar. Não, tá tudo bem, vai embora, é assim mesmo. Mas tem que ir no médico pra gente investigar tudo direitinho, tá bom? Quero agradecer você, doutor. Muito obrigada por ter vindo, pelas informações. Boa viagem amanhã para essa tuba. Obrigado.